E nessa onda de calor lá nos Estados Unidos, a turma aproveita Felipe pra ir pra praia. Leva o cachorro, só que deixa o cachorro dentro do carro, gente. Meu Deus! Olha essa cena de irresponsabilidade, que paira a maldade. Enquanto os donos foram aproveitar um dia na praia, deixaram o cachorro dentro da caminhonete, gente. Com esse calor que o Felipe Malta acabou de relatar. O caso ocorreu no estado da Flórida, onde a temperatura chegava aos 37 graus. Você vê que quando os policiais ali dão água pro cachorro, ele tá desesperado, ele bebe e tá louco pra sair dali de dentro. De acordo com os policiais, o animal ficou mais de uma hora dentro do veículo fechado. Ó, vou te dizer que ele só não morreu porque tinha essa frestinha aí na janela que ficou aberta, que entrou uma certa ventilação. Mas mesmo assim, por conta do sol, o animal já apresentava sinais de desidratação. Ele foi levado para um abrigo e os tutores acabaram detidos por ato de negligência.